A semana começa com a ampliação das medidas restritivas em várias cidades do país. São regras mais rígidas que tentam frear o avanço do coronavírus, como lockdown, rodízio, exigência de máscaras e multas. O Brasil já tem mais de 11 mil mortos pela Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram quase 500 óbitos e 7 mil novos casos confirmados da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o país ultrapassou o número de 11 mil mortes pela doença. E já são mais de 163 mil o número de pessoas infectadas com o coronavírus. O Brasil está em oitavo lugar na taxa de letalidade do vírus, quase 7%. O que significa que a cada 100 infectados, 7 morrem. O estado de São Paulo segue com que teve mais casos diagnosticados. Com mais de 45 mil contaminados e quase 4 mil vítimas fatais. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com quase 2 mil mortos e mais de 17 mil casos confirmados. A boa notícia é que quase 65 mil pessoas já se curaram da Covid-19 no Brasil.